Quer saber como ter o seu próprio robozão? É isso mesmo, o seu próprio robozão e você criar ele da forma que você quiser, galera! Tipo uma super atualização própria sua! Agora com a nova casa robozão você pode fazer isso, galera! Vou te ensinar como! Mas antes, já vai deixando bastante gostei nesse vídeo, bastante gostei! E inscreva-se no canal se você não é inscrito e comente a palavrinha secreta do vídeo de hoje que vai ser robozão! Quem comentar a palavra robozão vai ganhar coraçãozinho e gostei no seu comentário, tá bom? Olha só, coraçãozinho e também um like no seu comentário! Vamos lá, galera! E falando nisso, olha isso, Team Boats, galera! Precisamos ganhar a gravidade zero, galera! Falta pouco! Falta pouco! Mas não podemos deixar vacilar! Sabe por quê? Porque o Flemy também está vindo com tudo, pessoal! Olha aqui, ó! O Flemy também já está quase chegando nos 39 pontos! E nós estamos aqui no 39, ó! Falta 4 bolinhas, 4 bolinhas e meias... 4 bolinhas não, 4 quadradinhas e meias pra gente terminar isso daqui, galera! E garantir o troféu de ouro que ano passado a gente acabou perdendo, né? Então não podemos perder esse ano, galera! Precisamos ganhar aí! Vai, Team Boats! Vamos, vamos, Team Boats! Vai, vai, Team Boats! Vamos, vamos, Team Boats! Bora, galera! Agora vamos lá pra nossa casa robozão! Vai, Boats! Agora vai, Boats e Flemy, pessoal! É isso mesmo! Aqui, pra você criar sua casa robozão! O seu robozão! Do jeito que você quiser, você vai precisar entrar, sabe o quê? Na ilha do robozão! Mas não essa daqui! Você vai precisar da casa, tá, pessoal? Você vai precisar da casa! Então, corre lá pra sua casa! Se você não comprou, você tem que comprar a casa, hein, galera! Tem que juntar bastante geminhas pra você comprar a casa! Porque ela é uma casa muito incrível! E vou falar pra vocês, eu ainda não editei a minha casa! Então eu vou criar o meu robozão agora junto com vocês! É isso mesmo! Aqui está a minha ilha! Minha ilha do PKXD! Ela está vazia! E agora eu vou criar ela da forma que eu quiser! Começando pelo meu robozão, né? Nada melhor do que uma atualização se você não colocar o robozão da forma que você quiser, galera! Deixa eu pegar aqui, ó! Vamos pegar vários itens pra gente trocar aqui o nosso robozão, né, galera? É isso mesmo! Que tipo de robozão que eu vou querer? Deixa eu ver aqui! Vamos pensar junto, galera! Estamos na época de São João! Estamos na época de São João! A gente pode fazer um robozão de São João? A gente pode fazer um robozão! Uma boa ideia, ó! Pra comemorar que o Volts está bem perto de ser campeão! Eu vou criar o robozão do Volts, galera! É isso mesmo, ó! Cadê? Cadê? Cadê o negócio? Sumiu? Ah, tá aqui, tá aqui, ó! Tá aqui, galera! E aí a gente vai mexer no nosso robozão e colocar ele de Volts! Bora lá, bora lá! A gente tem que fazer assim, sobe um pouquinho e, ó! Consegue entrar dentro dele, tá vendo, galera? Que doideira! O negócio fica muito bizarro, ó! Eu vou colocar uma língua de Volts nele aqui, ó! Ai, ai, galera! Olha só! Uma língua de Volts! Beleza! Coloquei ele com uma língua de Volts! Agora vamos criar mais coisa, né? Pera aí! Guarda esse aqui! Beleza! Vamos lá! Tem o tapete de Volts também, que vai ser o tapete de Volts! Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui no tapete de Volts, galera! Eu vou colocar... Hum... Deixa eu ver... Eu não sei se eu coloco... Ah! Nas mãos! Nas mãos, galera! Nas mãos! As mãos deles vai ser de Volts! Aqui, ó! Prontinho! Vamos ver! Aqui, ó! Boa, boa! Acho que aqui ficou bom, galera! Agora a gente pega o outro e coloca na outra mão também, né? Olha só, galera! Meu robozão vai ser Team Volts, galera! Que doideira! Aí, pra comemorar que a gente tá bem próximo aí de chegar nos 40 pontos... O meu robozão vai ganhar uma nova atualização de Volts! É isso mesmo! Beleza! Agora eu vou colocar o troféu... Vou pegar aqui e vou colocar o troféu... Beleza! Vamos, vamos pra lá! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Ó, ó, ó! Sobe aqui, sobe aqui... Agora! Coloca o troféu... Onde é que eu vou colocar o troféu? Na cabeça dele? Acho que pode ser no lugar da antena, galera! Olha só! No lugar da antena aqui, ó! Hehehe! Ai, ai! Troféuzinho de ouro no lugar da cabeça dele aqui, assim, ó! Boa! Quando... Se o Team Volts ganhar, confirmar aí os 40 pontos, galera... A gente coloca um troféu novo lá na cabeça dele! Vamos continuar! Vamos continuar, galera! Que o nosso robozão tá ficando muito legal! Muito legal mesmo, né? Bora lá! Deixa eu ver aqui, mas o que eu vou fazer aqui? Deixa... Cadê? Vamos lá no Volts, né? Vamos lá no Volts! É aqui, né? É aqui que é a gravidade zero! Gravidade zero! Aqui, beleza! Vamos lá! Que agora tem... Deixa eu ver... O foguete! Dá pra gente colocar o foguete, galera! Onde a gente vai colocar o foguete? Deixa eu pensar! No peito dele? Sei lá! Deixa eu ver se é assim, fica bom, ó! Eita, nós! Não sei, não! Acho que aqui não ficou muito legal, não, galera! Deixa eu ver! Pode ser bem aqui, assim, ó! Deixa eu pensar um lugar legal! No ombro dele, né, galera? No ombro dele aqui, ó! Colocar aqui, ó! No ombro dele, assim, ó! Boa, boa, galera! No ombro dele! Heee! Ah, galera, isso aqui vai ficar muito legal! Quando o pessoal do Volts ver isso daqui, eles vão ficar muito doidos! Olha só! Coloquei aqui o foguete aqui, ó! Bem aqui no ombro dele, beleza! E você que é Team Flame, pode fazer o robôzão de Team Flame, galera! É isso mesmo! Ah, é! Isso daqui vai ficar muito bom, galera! Isso aqui, ó! Ele vai soltar raios! É isso mesmo! Nosso robôzão vai soltar raios, galera! Boa! Vamos colocar aqui, ó! No peito dele! Deixa eu ver aqui, ó! Nossa, olha só! Tá soltando vários raios! Será que se eu colocar mais pra dentro, solta raios também? Ai, não! O raio não passa! Ah, passa sim! Que doideira! Boa, boa! Vou colocar vários raios! Porque tá passando sim, galera! Olha isso! Que doideira! Que doideira! Tá muito top o nosso robôzão! Ele vai soltar raio pra tudo quanto é lado! Fica vendo, ó! Vou soltar raio aqui! Tem mais! Tem mais! Tem mais canhões? Ai, galera! Acho que eu não tenho mais canhões! Eu vou precisar comprar mais canhões! Porque eu vou colocar meu robôzão inteiro de raio, assim! Vai soltar raio pra tudo quanto é lado! Raio pra cá! Raio pra lá! Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar aqui de volts! Ah, galera! Eu queria tanto um negócio pra fazer raio! Tá! Vamos colocar aqui que a gente vai conseguir flutuar! Vamos colocar aqui que nós vamos conseguir flutuar, galera! Isso aqui vai ficar irado demais! Deixa eu colocar aqui, ó! Vamos flutuar aonde? A gente pode flutuar, sei lá! No ombro dele? Será que se a gente flutuar no ombro dele vai ser uma boa? Vou deixar aqui! A gente faz o teste! Deixa eu ver! Vou descer aqui e pronto! Olha só! O nosso robôzão tá ficando muito irado! Muito irado mesmo! Ai, eu preciso de power up! Eu nem sei se eu tenho power up! Mas eu tenho isso daqui, ó! Beleza! Aí a gente pega aqui e guarda! Guardou! A gente vem pra cá! Quando tá aqui, ó! Eita, galera! Acho que não dá não pra clicar! Tá muito pro fundo! Então não dá pra flutuar, não! Mas bora lá, bora lá! Continuando, continuando o nosso robôzão Volts aqui! Beleza! É... Vamos ver o que mais que a gente vai conseguir colocar ele! Mais coisas de robô! Cara, isso daqui é muito irado, galera! Você pode fazer tudo! Tudo nesse robôzão aqui! Vamos lá! Vamos continuar de gravidade zero! Ahn... Temos bandeiras! Não sei o que posso fazer nas bandeiras! Tem sofá? Não! Sofá, não! Ahn... Tem relógio, galera! Não sei se relógio é uma boa, não! Deixa eu ver aqui mais! Eu acho que não tem tantas coisas de Volts agora, né? Pra gente colocar! Eu acho que a gente vai precisar ver os outros itens agora! Tem isso daqui, ó, galera! Que eu acho que a gente pode colocar no peito dele, né? É... Eu acho que isso aqui vai ficar legal, galera! Então vamos tentar! Vamos testar! Vamos testar! Hum... Assim? Assim não, né? Acho que é assim, ó! Beleza! Aqui... Ah, não! A gente vai precisar de colocar... Vou colocar aqui! Vou colocar aqui, ó! Beleza! A gente sobe aqui e coloca aqui, ó! O símbolo do Volts! Mais ou menos aqui assim, ó! Pode ser assim, ó! Vamos descer aqui! Ai, galera! Ele ficou um pouquinho profundo! Um pouquinho profundo! Vai ter que ser assim, ó! Beleza! Tipo um... Como é que eu posso falar? Tipo um broche, assim, ó! Tipo um broche! Colocar aqui assim, ó! Tipo um broche! Vai! Aqui, ó! No peito dele! Beleza! Vamos ver o que mais que a gente consegue colocar! Ah, esse daqui não é raio, né? Esse daqui não solta raio! Ah, eu queria mais que soltasse raio, galera! Eu acho que a gente pode colocar olhos nele! Olhos azuis, né? E como a gente vai colocar olhos azuis nele? Simples! Um sofá! He-he! Eita, nós! Ele vai ficar com um zoião bem grande, galera! Os olhos bem grandes mesmo! Deixa eu ver isso aqui, ó! Eita! Acho que não combina não, galera! Eu ia fazer olho de sofá nele! Mas aí, ah, não sei, né? Fica legal! Eu vou fazer! Eu vou deixar! He-he-he! Ai, ai, galera! Olha isso aqui! Que doideira, galera! O nosso RoboZão Pots! Olha só! Vamos descer ele aqui um pouquinho! Desce aqui! Coloca pra cá! Beleza! Desce mais um pouco! A gente tem que descer um pouco mais! Tá aqui! Vamos ver se eu consigo colocar aqui, ó! Põe pra cá! Agora desce! Desce aqui! E olha só que irado! Eu gostei! Eu gostei, galera! Pensei que ia ficar feio, mas eu gostei demais! Beleza! Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar! Agora a gente pode ver coisas, sei lá! Coisas azuis, né? Pra gente colocar no lugar! Deixa eu ver se tem alguma coisa azul aqui pra gente poder colocar! Pra combinar com o nosso RoboZão! Beleza que não! Brinquedos! Tem isso daqui, né? Pra sentar! Não, galera! Eu acho que tá muito bom o nosso RoboZão do Team Volts! Olha só! Ele de linguinha! Tem uma língua! Tem os símbolos de Volts na mão! Tem um negócio aqui, ó! Muito doido aqui pra gente ficar sentado em cima! A gente pode sentar até no olho dele aqui, ó! Hei! A gente vai lá pra dentro, galera! Que doideira! A taça tá aqui em cima! É... A gente precisa colocar desse ano, depois, quando atualizar! Eita! Eu acabei indo lá pra fora! Deixa eu voltar aqui pra dentro! Beleza! Eu achei muito legal, galera! A gente consegue pintar a parte de fora? Acho que consegue, viu? A gente pega só pra finalizar! A gente pinta ele de Volts! Cadê? Cadê? Cadê a bandeira do Volts? Beleza! Aqui, ó! Vamos ver! Ahn... Dá pra pintar aqui e aqui! Ahn... Eu prefiro aqui assim, ó! Beleza! Aqui o RoboZão Volts! E ali do outro lado a gente coloca, tipo, gravidade zero! Que é aqui e aqui, né? Opa! Aqui não! Aqui! Boa, galera! Galera! Esse aqui é o nosso RoboZão do Team Volts! Olha isso aqui, ó! Ele ficou muito irado! Vocês estão vendo que ele ficou muito irado! E lá dentro você tem tudo de Volts! Olha isso aqui, ó! Que irado, né, galera? Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado de montão desse vídeo! Não se esqueçam de deixar bastante like e se inscrever no canal, tá bom? Tô indo nessa! Falou e fui! Abraço, pessoal! Tchau! 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 Tchau!